Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu vim aqui exclusivamente para trazer um feedback dos momentos da vovó Rúbia. Eu simplesmente trouxe alguns momentos dela no início da carreira dela, os primeiros vídeos dela, até ela chegar onde ela chegou. Porque se ela chegou até aqui, gente, ela batalhou muito, ela lutou muito, ela usou ali, quer dizer, desgastou o seu lado emocional, porque quem é a pessoa que se torna um youtuber hoje, ele tem que arregaçar as mangas com força e tem que saber que ele vai levar pancada. E no entanto, até o emocional da pessoa vai por água abaixo. E a dona Rúbia, como ela teve um passado muito difícil, como levou muitas pancadas lá no passado, então para ela não foi difícil ela superar todas as fases que ela teve aqui no YouTube, né? Então ela conseguiu, assim, levar muito bem essa situação, esses momentos que ela viveu aí no YouTube. Momentos difíceis, momentos de glórias, mas momentos também de muita tristeza, muitas angústias. Mas eu quero dizer o seguinte, que ela foi uma vencedora. Então vamos lembrar de alguns momentos da dona Rúbia, de quando ela começou, como era a insegurança, mas ela venceu todos os momentos. E hoje, como ela diz, sou a milionária, né? Hoje está vivendo uma vida de milionária. Então vamos ver um pouquinho sobre a dona Rúbia? Quem não viu, verá. Então, pessoal, quem lembra da dona Rúbia? Nos primeiros vídeos dela, olha como era a dona Rúbia. Foi desse jeito que ela conquistou a galera para que hoje ela se tornasse a mulher milionária, como diz ela. Então, vamos ver um pouquinho da dona Rúbia, como ela comunicava com as pessoas, como ela falava, aquilo que ela dizia. Vamos ver. Estou ao vivo com vocês. Eu acho que eu já estou ao vivo. Gente, é a primeira vez que nós estamos fazendo ao vivo. Então, vocês, desculpem se nós não estamos sabendo. Eu estou falando com vocês, tá? Desse jeito, ela foi conduzindo a galera, né? Foi conduzindo o povo e, de repente, ela foi se transformando e hoje ela se tornou a mulher milionária. E hoje está completamente diferente. Hoje ela está mais mais forte, tem mais como é que diz, mais sabedoria, tem mais mais espontaneidade, ela fala sem medo. Hoje ela tem um domínio total sobre a plataforma do YouTube. Ela aprendeu muita coisa e hoje nós vamos ver um pouquinho da diferença dela nos dias de hoje, né, gente? Depois de passar por várias fases da sua vida, né? Ela se tornou a vovó Rúbia, né? Mas hoje ela está completamente estilosa. Sem falar que pelo meio do caminho ela encontrou aqui o seu príncipe encantado, né? O famoso Tonho que transformou a vida dessa mulher. E ela hoje vive por ele, pra ele e por ele. E é assim que a Dona Rúbia se encontra hoje. Olha a alegria dela. Olha a diferença da Dona Rúbia. E hoje está aqui a mais nova milionária. Olha que perfil lindo, né? Está maravilhosa. Toda feliz. E nós vamos agora comentar um pouquinho sobre a Dona Rúbia e as suas fases. Quanta felicidade, hein, Dona Rúbia? A senhora nem imaginava chegar aí tão rápido, né? Coisas que tem muitas pessoas batalhando e não está conseguindo. E a senhora com seu jeito simples, levando pancadas, né? Foi muitos momentos de tristezas, mas também de alegrias. Mas não importa. É importante que a senhora não desistiu e a senhora está aí comemorando, feliz da vida, com o seu amor ao seu lado, né? E muitas as pessoas que te seguiram desde o início continuam com você e eu espero que breve, breve os seus dois milhões se aproximam e nós estaremos aqui do outro lado da telinha vendo o que vai acontecer dessa vez. Porque não foi muito fácil, mas eu sei que para a senhora não foi difícil da senhora chegar até aí. E eu só quero dizer o seguinte, que a senhora merece tudo de bom, continua aí sendo essa pessoa linda, maravilhosa, conquistando cada vez mais os seus inscritos, os seus seguidores, porque vale a pena ser a vovó Rubia, não é isso? No mais, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beijo para vocês e vamos continuar aí ajudando a dona Rubia chegar mais além. Beijos e muita paz. Até!